Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop. E é GVGmall e bom vídeo para todos. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVGmall. Links na descrição. Satisfação aspira. E aí Bota olhos comandos do jogo. Tem que focar no Colosso. Ah, mas eu foquei nesse, porra. Eu foquei nesse, Colô. Quando que foquei, porra? Senão como é que eu ia acertar o olho dele ali? Eu tinha que ficar focando no Colosso Enquanto o cavalo corria Se não eu não ia olhar pra trás nunca Com a câmera Lógico, eu segurei ali dois, cara Tu acha que eu tava conseguindo me segurar, mirar No bicho daquele jeito ali? Com essa câmera, caralho Segue a espada Porra Eu acho que isso aí eu já entendi, né Verdes, amarelos Bruta cor Dei a primavera Os sete mares, meu amor Pra você, princesa Dediquei a minha vida Levo desse amor O seu rancor e uma ferida Apesar de tudo Minha linda não te odeio Mas sem tua boca Inclino a morte Sem desceio Dei pra ti as estrelas Os peixinhos e as aves Todas as montanhas Das escalas Dei as claves Todas as canções que eu fiz Eu fiz pra ti, princesa Tudo de mais belo Que encontrei Na natureza Hum, tem um lugar engraçado ali, né Muito bonito Porra, câmera Posso filmar o negócio, câmera? Posso filmar? Porra, câmera não deixa você ficar em paz, cara Ah, é pra lá mesmo E fodeu Caralho, fodeu Um porcolho do Gode a suor Que isso, cara? Não jogou no boqueirão, mano Vai ser o menor colosso de todos, cara Eu acho que tem que subir Nas costas dele E domar ele como se fosse um Como se fosse um boi mesmo, né Não, aqui eu tô pulando muito longe, né Toma ali Tá com medinho, filha da puta Tá com medinho, teu merda Vou te jogar ali no poço, teu merdão Faz de me bater, cara Caiu, otário Caiu, otário Caralho Caralho, tomei ele Vamos tomar ele lá do outro lado Para, cara Bora Para, bicho Levanta, bicho Vai apagar meu foguinho Boa, não fiquei feliz de matar esse colosso, não Tadinha do colosso, cara Espera um pouquinho, cara Vem, seu merdinho, vem Quase Ah, não caia Não caia Não caia Não caia Porque foi meio errado, mano Só pode ser essa merda aqui, cara Ali é aquela hora que ele vira de porta ali Segura, cara Toma ali Forra, só isso, cara Vai, portão Eu era teu amigo Eu era teu amigo Agora eu não quero mais saber de você não, bergada Ficou muito pesado que eu matei esse povo Caralho, porco caiu em cima do moleque, cara Matou o moleque Batalha épica, mano Você sabia que um porco se apega mais ao ser humano do que uma pessoa? Do que um cachorro? Sabiam dessa? O animal que mais se apega ao ser humano é o porco Contando duas horas de colosso do gás ainda, puta que pariu Batalhão Batalha épica, cara Batalha épica, cara EBOO Batalha épica, cara xuetizada Antena ita Eu vou tentar matar aquela porra lá Ah, eles já voam Na hora H, no dia D Na hora de pagar pra ver Ninguém disse o que disse Não era bem assim Na hora de acender a luz Ninguém dá nome aos bois Tudo fica pra depois É impossível reprimir o que só acontece uma vez É impossível repetir o que acontece toda vez Que alguém acorda Porque já não aguenta mais E a corda arrebenta do lado mais forte É muito engraçado Como é que é? Não lembro Que todos tenham sempre os mesmos sonhos E os sonhos nunca virem realidade É uma coisa assim Muito boa essa canção, mano Que coisa é cheia Pô, será que eu tô aqui me jogar? Cara, o moleque tem um delay maldito, cara. Bom, não é por aqui, né? Eu tava até pensando em fazer um vídeo falando dessa porra, mano. Do STF. Eu falei assim, porra, eu tô com uma 2080 Super aqui, os caras levam essa porra. É uma pica, né? Cara, se tivesse um PCzinho merda lá igual do Bergado, Notebookzinho merda, aí fazia. Mas porra, 2080 Super é foda. Essa porra cai na mão do do Celso de Mello, mané. Ele tá doido atrás de uma RTX dessa pra ficar jogando depois que ele sair daquela porra do STF. O Gabriel Monteiro virou de o Kuber Gamer. Tava jogando Far Thrive. Caralho, o Gabriel Monteiro é uma pica, né? Ele tem mó carão de criança, mané. Mó dentão com aparelho, mané. Porra, né? Querendo criticar o nosso decano da Suprema Corte, porra. Que tem reputação ilibada. Ah, o Gabriel Monteiro é pica, mané. Ele foi expulso mesmo da PM ou já voltou? O Coronel Ibi já deixou ele voltar. Foi expulso, né? Foi expulso por falar a verdade. Serviu do discurso do Bolsonaro, mané? Acabou, porra! Porra, eu tô doido pro STF mandar pegar o celular do Bolsonaro, mané. Caralho, imagina a quantidade de meme que tem naquela porra. Meme do STF, meme do Moro. Só deve ter porra engraçada naquele celular. Caralho. Aí vira em Prime aí, hein? Um decano Celso de... Caralho, pra falar essa porra, né? Ah, caralho. Ah, caralho. é... Ah, caralho... Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! E porra, me afundou na água, filho da puta Caralho, deve dar mó desespero Eita, caralho Caralho, deve dar mó desespero Caralho, filho da puta Caralho, filho da puta Ah, não Caralho Ah, dá pra lá Tadinho do bichinho, mané VENDE PRIME, porra Caralho, já perdendo mais prime, mané Pô, 448 Aí o streamer começa a se desesperar Aí bate o desespero Aí já bate o desespero do streamer, mané Caralho, quase morri, mané Fica escondido aí rilando Fica escondido aí rilando É muito mendigo Cala a boca aí, vira primer, Eduardo Caralho Sobe aí, moleque Subiu, caralho Não, não é pra socar ele aí, não, cara Não, 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 não Oh, sumiu a parada Não, tá aqui o barrigão ainda dele Vai tomar ele no barrigão Tô ficando uma pica nesse Shadow, hein Cara, tá melhorando ele O jogo é maneiro, mas a câmera Realmente podia ser melhor É um jogo de PS2, né, cara É um jogo rápido É um jogo conceitual, né Eu posso jogar Last Guardian depois Ih, agora é uma CG nova Diferente Rosas Caralho, é um Elder Deve ser os caras que tão indo Atrás dele Pra tentar avisar ele Pra não fazer isso Pra não libertar o O espírito do Velber Ó Toda vez que ele mata um Colosso A alma do Colosso ficou olhando pra ele Pedindo Pedindo pare Renan, aqui Valeu por responder Tuve as câmeras e áudio no Face Tamo junto Eminho TV Prime 3 meses Thank you Well, human race O logrogrant Homicron knows What or if You will be called Iron E aí Let me see 1, 2, saia! 3 e 4, mano, só falta 4, mano Caralho, mano, falta pouco pra zerar, gente Mais um game zerado Eu, tipo assim, eu não tô jogando esses jogos Pra me divertir, pra poder curtir a história, nada disso Eu só tô jogando esses jogos pra poder engordar minha gamertag E não passar vergonha no mundo gamer, né? Pô, passar vergonha no mundo gamer é foda Passar vergonha no mundo gamer é foda Pabllo Pabllo Pabllo, currículo gamer E o... o Tiff lá, já falou mal do The Last ou não? Tiff já falou mal do The Last? Já? Falou o quê? Pois é, é difícil, né? Tu arrumar uma coisa pra falar, mal do game Não é difícil Não é difícil Downgrade Jogo escriptado Jogo escriptado Jogo escriptado Diz outro Eu vi o gráfico do Ryze... De 2013 Caralho, o Ryze é um dos piores jogos que eu já joguei É muito escroto o Ryze Bora, Ablo Ih, caralho Ih, caralho É de feijão, mano A música é foda, né? A música é foda, né? A música é foda A música é foda A música é ferrada E aparece algo que quero que eu já seja A música é bullets A música é foda A música é mata As rupeas deласes A música é a grega As rupeas de promo de verification moleque acertar a pança dele será ele vai cair, essa porra que deixa ele ir flutuante cadê você Arlo e caiu ele vou te acertar filho da puta porra Ablo você é retardado, era pra você seguir o bicho acertei ele acertei ele duas ele vai cair só aguentar aqui que ele vai cair porra, você sempre chega atrasado Ablo sobe cara ai tu nunca sabe se é o bug ou se é o ou se é assim mesmo mané tu não sabe se é o bug ah, voou puta que me pariu porra, já encheu o balão segura ai segura ai filha da puta caralha toma ali filha da puta solta petróleo toma ali filha da puta solta petróleo toma mais um porra já não perde mais sangue mané é onde? não é na cabeça né não é aqui deve ser lá atrás lá no rabo caralho segura ai maluco Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Valeu aí, caralho, tu, zurugujiri É uma pica nesse nome aí Como é que o streamer vai ler esse nome? Segura, seu veado! Não é aqui, cara! Ah, é mais um! Mais um! Bora, cara! Porra! 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 Oh yeah! Caralho, quero ver vocês desafiarem uma pessoa normal! Um streamer aí a zerar essa porra, mano! Caralho, duvido, mano! Não zera, não! O cara não consegue zerar isso, não! Caralho, que jogabilidade filha da puta, maluco! Jogabilidade filha da puta! Caralho! O DK pegou todos os lagartos e não zerou o game, eu falei com o DK, eu falei com o DK, eu falei com o DK, eu vou jogar o Shadow of the Colossus, ele... Pô, cara! Eu peguei todos os lagartos do game, mas não cheguei a zerar o jogo não, não gostei muito de matar os Colossus, fiquei só pegando os lagartos e pegando também as frutinhas. Esse é uma boa, né, cara? É uma boa, DK! Larga, gata! Larga, gata! Larga, gata! Larga, gata! Larga, gata! Larga, gata!